Nossa, tá tudo preto Ai, não vai não, Tiago Vamos Força, 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 fácil, fácil Não, não almocei Não almoçou? Bora, a gente enrolou muito Tô sem respirar Mais oito Não vai Vamos, vamos, vamos Mulher não gosta de glúteo mole O dele é mole, o glúteo dele é mole O meu bíceps, um é menor que o outro, se liga Pra mim, obrigada Nossa, eu fico muito confusa nesse exercício Não consigo mexer a minha perna Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal E se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo Seja muito bem-vinda Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu treino completo De posterior e glúteo Vem comigo, porque temos uma visita ilustre Especial aqui no meu canal Quem é das antigas vai lembrar desse bruxo aqui, né? Sim Sou o Tiago, gente, já fui o segundo treinador Meu segundo treinador Segundo treinador da Gabi Épocas antigas aí de Smart Fit Primórdia Só tem uma assinatura minha nesse posteriorzinho aqui Tem, tem tudo E vamos macetar esse glúteo aqui Porque ela tá querendo focar no glúteo Então, bora lá Ele que ficava assim pra mim, ó Para de beber pra você ter o shape Eu chegava assim, ó Na academia Ele fala, você tá exalando o álcool Mas agora eu tô meio rumo E agora a gente tá no foco Pra Garota Fitness Brasil Que vai ser em dezembro Então a gente vai fazer um treino aí Bem focado pra melhorar alguns pontos E alguns pontos que foi pedido pra eu melhorar É o posterior de glúteo Então, bora macetar Vem comigo Se inscreve no canal Já ativa o sininho Deixa o like E bora Aqui tem várias máquinas Tipo, ó Essa sapinha Tem uma de glúteo nova que chegou Se eu não me engano É aquela ali Mas eu gosto de uma outra Que tá lá do outro lado Tem hack Tem um monte ali pra lá também O que eu pensei em fazer? Primeira vez do ser humano aqui no CT O que você tá achando? Tô vislumbrado Muito da hora mesmo Então, pensei em da gente fazer Aquecimento de abdutura Bora Então vamos aquecer Não, eu tô lascada Porque o treino do Thiago É de matar o coração Então a gente vai aquecer aqui E vocês vão acompanhar o treino completo Na íntegra Na íntegra Vixe, será que tá... Tá estourado Xê Lascou E eu acho que não tem outra Essa, né? Eu tava tentando distinguir o que era Essa aí É, tipo uma sapinha, né? Boa Essa aqui E aí bota os pesos ali, ó É Em 10 Mano, essa aqui eu fiz É só um pré-aquecimento, então Essa aqui eu fiz pouquíssimas vezes Vai, tranquilo Vai dar uma ativada no glúteo médio É, tá leve até Boa Pode fazer duas de 15 Só pra dar uma Duas de 15? Tá Se a gente ativar bem O duro é que o pré-aquecimento dela Já deveria ter um peso Né? Já é um pezinho mais Pezinho mais Não, dá pra... Dá pra começar Mas tá leve É, vou colocar mais um... Não sei se é... Um chorinho aí Se é ideia Tô lascada hoje, galera Tô lascada Nossa, faz quanto tempo que a gente não treina? Mano, eu acho que um ano e meio Caraca, velho Faz muito tempo A gente ficou de marcar da última vez Aí não rolou É, você só me dá bolo? Ele só me dá bolo, tá? Arrasta o mesmo Mentira Bora Bora Mas tá certo aqui, né? Sim Se a gente ativar bem o glúteo Bem em cima Aqui Agora Concentra Pode acelerar Vai Sem fadiga Só pra dar uma ativada Porque como você quer volume Não precisa tanto fazer exercício muito isolado Pra não ficar moldando o glúteo Então a gente pega os exercícios principais Tipo Bom dia Que trabalha a gota A pélvica E a... E o terra sumô Que trabalha ele por completo Então a gente consegue jogar carga Que o seu glúteo vai fazer mais Trabalho com força Ele vai fazer mais força E vai ficar mais... Pra encher Show Foi o que eles pediram E tipo O Pedro falou pra eu não treinar quadriceps mais Acredita? Ah, seu quadriceps, mano Tô lascada, gente Bichar a corda com quadriceps já No pump É verdade Não, eu fiquei Na semana do campeonato Uma semana sem treinar quadriceps Tava super flat E meu quadriceps assim Ó Não, não dá, mano E ele, mano Com medo Porque Quando põe o salto Acaba Pode ficar desproporcional Então Cortou o meu treino de quadriceps Ai, que tristeza Evolua Bora mais uma Bora Uma Duas Três Quatro Cinco Seis 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 Dois 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 Mais uma Boa Mano, essa máquina é muito boa Não é toda academia que tem Essa é a única academia que eu vi que tem Essa aí eu particularmente não tinha visto Não? Mano, é muito boa Só em pé Bora lá na pélvica? Bora Oi, gato Oi, gatinho Suave? Eu tô tentando marcar com ele pra vir aqui, ó Faz tempo, é verdade Só a resenha Nossa, vai treinar o quê? É bem mais rápido Vou fazer merda com o Google Ele vai treinar você? Show Bora Você não perna comigo aquele dia na Iron Você não aguenta treinar perna Não aguento, mano Não dá Até melhorei bastante Vim mais Lá Ah, tem mais pra cá Ali, ó Mano, essa máquina é muito boa Ah, perfeita Ela é mais tipo o que a gente fazia Quanto é? Vinte? Mano, eu acho que é vinte aqui Ok, sim Quantas séries aqui? Vou fazer quatro Quatro séries para matar o nosso bumbumzinho e deixar ele queimando Quatro séries a gente faz de... De oito a dez repetições essa primeira Ok Três plaquinhas Fechou Vamos nessa Três plaquinhas que aguenta Eu sei que aguenta Eu fiz a primeira vez um vídeo assim no meu canal O pessoal... Eu falei, ah, vou gravar meu treino completo Tipo, eu gravei com o celular mesmo, pá O pessoal adorou O pessoal adorou Eu falei, ah, vou investir e vou gravar mais vezes Três já? Que isso? Oito O que é isso? Já com três É pesado nessa máquina Mas é que essa máquina é pesada Vem Pra cima de mim É só aceito, né? E cala a boca, né? Fazer o quê? Bora Uma Duas Tenta manter ele contraído o tempo inteiro Três Vamo Cinco Fácil, hein? Seis Fácil pra quê? Sete, vamo Dá mais duas Vamo Mais uma Boa Ai, quero fazer xiu, acho Calma aí Rapidinho, rapidinho, rapidinho Aperto a bexiga, hein? É, então Você fez um vídeo com a Luana, né? Eu fiz Você assistiu? Vi Nossa Cara, não para, velho Ele tava suando Ele tava suando Ele tava treinando a gente Quem assistiu esse vídeo, galera? O Pedro treinando eu e a Luana Mendes Meu Deus Tipo, não tinha descanso Era Tipo, ao invés de dar o pré-treino pra vocês Ele tomou o pré-treino E aí ele grita Vai, porra Vai, caralho Eita, meu Deus Aí chega a dar medo Aí você fala Mano, eu vou fazer Senão ele vai me agredir Esse sol tá me irritando Ainda não é esquentado aqui É, tá bem no meu olho Tipo Ó, pelo menos seis, tá? Ai, ai, ai Faz três dias que eu não treino, mano Ai, cansado Tá descansado Tá com licogênio Nossa, tá muito pesado Ai, não vai não, Tiago Uma, vamos Duas Três Vamos Quatro Mais uma Respira dez segundos aí Ai, cacete Dez Nove Oito Respira Respira um pouquinho Você vai fazer mais seis Bora Ai, caramba Espejou Tá só pra eu acelerar Uma Dois Três Sozinho, vamos Mais duas Mais uma Boa Ai, meu Deus Acabou? Bora Vamos começar o treino agora Nossa Senhora Credo, tô morta Que isso Para o nosso amado Terra sumou Vai mandar fazer Terra sumou Essa zivanquinha aqui Não consigo nem conversar com vocês Desculpa Dá um Deu uma acordada No grútil Aham Deu É ali, ó Tem a própria Plataforma Tem Terra sumou É especialidade da casa Especialidade do chefe, né Aqui tá mais fresco já, né Queria com a barra Você quer com a barra? Dá pra gente fazer ali, ó Tem a barra ali Bora lá Tô aqui treinando Tô aqui com o Thiago Ah, ele tá ali ali Meu filmmaker agora, ó Estamos aqui gravando um vídeo A gente tá fazendo um treino de posterior glúteo Depois vocês vão acompanhar o vídeo completo aqui no canal Então Aguardem Bora porque No primeiro exercício eu já tô morrendo, gente Que isso Boa Certinho? Vou deixar a mão aqui de referência Pra você descer Aqui, vai Tenta inclinar um pouquinho o seu tronco Tá Pra frente Aí Boa Assim? Isso Top, agora foi Vou te fazer 10 Tenta manter ele espreme do tempo inteiro O glúteo do tempo inteiro Tá Ai 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 Esse aqui é terrível Pra mim esse é o melhor pra glúteo Assim, ele tá no top 3 No mínimo Não é fácil não Por que que eu pedi pra você Deixar um pouco mais inclinado o tronco Porque se você desce na altura do Na altura do seu joelho Aqui você vai focar mais quadríceps Tá Quando você deixa ele um pouquinho em cima Ele deixa o glúteo alongado Tá Então aí você fica mais preso na minha Tipo Não sei se você já viu Toda hora no Instagram eu coloco Gente Terra sumô não é agachamento sumô Terra sumô Joga sempre pra frente Basicamente você desce o teu joelho Com um stiff Passou do joelho e você agacha Tá Beleza Bora colocar mais um chorinho aí Ai bora né Ai obrigada Flip balme Vá porra Você pagou R$27,90 Caro Era vou ter comprado uma manteiguinha de cacau Só baratinha Então achei que era de manteiguinha de cacau Você ia falar Nossa você só comprou manteiguinha de cacau Eu achei que ela ia sacar de um vapor aqui Um vapor? Tá porra Eu não mando nada Calma aí galera Minha boca tá muito ressecada Deixa eu ver se esse é bom Mas eu tenho que ser Hã? Se fosse o Samsung X Sabe o que é? É beleza Esse tem cor? Não acho que não Obrigada Ele pagou R$27,90 na parada É maluco Quanto costuma custar? Eu pago R$5 Não dá nível Acho que é isso É por isso que eu tô falando Nossa porque eu paguei no CarMed R$24 Não CarMed é caro Nossa Fui cansada hoje Credo Acho que eu fiquei sem treinar Tava ruim O calor também O calor também é É porque eu tô emocionada com a câmera Outro ponto O movimento do sumô começa embaixo Pode agachar Trava as escápsulas Agacha, trava as escápsulas Estufa o peito Vai Ai, pesou o Thiago A garota Oito Vamos Um Três Uma Certinho? Doas Boa Três Contrai mais o glúteo Isso Espreme Isso Força 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 Fácil Fácil demais Já pegou com bem mais que isso Vamos Ai, 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 minha mão de princesa Mão de princesa e bumbum de rainha Vou fazer um corte Faz um corte Homens Treinem glúteo Treinem perna Mulher não gosta de glúteo mole E mulheres Treinem superior Não que o nosso glúteo seja Nossa O dele é mole? O glúteo dele é mole? O glúteo Só o glúteo Só o glúteo É Que isso, Jun Pode falar essas coisas Tá aí uma verdade É Ele é mole, não Não, mas o dele é mole A bundinha assim, ó Tem que Fazer umas pélvicas aí, cachorro Ele tá fazendo comigo agora Quer dizer, calma aí Calma aí, ficou estranho Deixa no lado Ele tá treinando comigo, entendeu? Foi isso que eu quis dizer Uma, deixa o bumbum mais alto Vem, batendo a mão, subiu Isso Força Vamos Vamos Ah, foi oito Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um Ai, não vai Ai, ai Ai, ai Vou só escorregar na minha mão Sem strep, hein Dias e dias, né? Hoje eu tô fraca Credo Almoçou? Não, não almocei Não almoçou? Mas tomei café Tomei café só Tá bom Desmaiar não vai desmaiar Não, desmaiar não vou não Pode cair a pressão um pouquinho Nossa, já caiu a pressão Aqui a gente faz um Bom dia aqui Já fez bom dia nesse No rack? Mano, nessa máquina não Eu fiz uma vez Na barra só Bom dia pra complementar isso aqui A gente joga pra trabalhar bem a parte da gota embaixo Top A tão desejada gota Famosa gota Descufou, travou a escápula Boa Aí, garota O strep é melhor Aqui vai na raça Na raça Sem strep Tá proibida Amiga, sem strep Ai Vou fazer uma pra você Pega leve aí, tchau Joga bem pra trás o quadril, tá? Como? Deixa eu ver Tá Caso do Se ela fosse usar o rack Pra agachar No caso Se ela faz virada pra cá Com a pé aqui A intenção é alongar mais o glúteo Então Como a plataforma vai estar mais alta Ela vai trabalhar Vai trabalhar o quadríceps Mas enfatiza o glúteo também Se ela pega aqui E já faz Ele já vira praticamente o agachamento frontal Que vai focar a quadríceps Ela vai descer Ah, entendi Então o ideal é colocar o pé mais pra trás Se for fazer Glúteo pra lá Só que aqui a gente vai fazer uma adaptação Pra fazer o bom dia Tá Que é tipo uma extensão do glúteo Pra trabalhar a parte baixa do glúteo A famosa gota Aquela forminha Forminha Tá Vamos lá ver se eu sei fazer É a primeira vez que eu vou fazer aqui Pode juntar mais a perna Aqui A distância do pé tá boa? Tá boa Aí o que você vai fazer? Vai jogar só o quadro pra trás É aqui? Comece Deixa a perna reta E vai Nossa, é muito difícil Pode ser, pode ser Vem, 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 vem Vem, sobe Nossa senhora Vem, 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 vem Difícil, hein, Thiago? Meu Deus Imagina que é praticamente um stiff ao contrário Nossa senhora Vem, 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 vem Isso, só o quadril pra trás Vambora Foca lá na gota Agora o posterior tá gritando Vamos Mais duas, mais duas, mais duas Força, foca lá Isso Mais uma Boa E aí? Feedbacks Mano, primeira vez que eu fiz esse exercício Senti bastante o posterior Glúteo também Mas eu achei difícil Tava certo? Tava Mano, difícil, difícil pra caramba Um pouco complexo Complexo, porque você tem que Tipo, travar o abdômen Jogar pra trás Pensar na bunda Pensar no quadril Então é um conjunto É como você já tem um nível mais avançado Eu coloquei aqui Mas pra pessoas que Por exemplo Não mais avançado Corte, corte Corte Pra quem nunca fez São duas opções Ou você pode fazer com aquela bagzinha Que toda academia tem Tipo, de almofada Top Você faz esse movimento Faz tipo no livre É Ou no smith Tá Porque o smith a barra vai guiar Então a pessoa vai Põe a trava bonitinha E desce Então aqui você acha mais difícil de todos É o mais difícil de todos Top Porque eu sou mais avançada Então vamos colocar mais peso Não, não, não Calma aí Calma aí Calma aí, Thiago Força sempre no calcanhar também, né? Calcanhar Pode descer mais, hein? Pode vir Vem Isso Nossa senhora Tenta manter ele sempre inteiro Apertando Isso Boa Força Fácil Nossa senhora Olha pra baixo A linha cervical Boa Vai Tô tremendo já Minha perna assim Deu um Não posso Você vai tá ativadaço Tá duro já Lembra daquela primeira foto Não tinha nada, mano? Verdade Vou colocar aqui pra vocês a foto De quando eu comecei A treinar Lá no comecinho Martelamos Minha bundinha Era pra dentro Bundinha achatada Mano, eu pesava 54 quilos Sim Tô com 67 Eu brinco com as minhas alunas A famosa bundinha de Sai cachorro Sabe você fala tipo Sai cachorro Aquela bunda encolhida Aquela aspirina Pode crer O pessoal falava que era photoshop O pessoal falava que eu usava bundex Pode crer Nossa aluna tá usando bundex na calça É verdade As críticas sempre vêm de quem não faz nada Exatamente Eu nunca acredito em nada O segredo tá em tomar água na garrafa da integral Aqui tá a força Aumenta mais peso Você vai o quê? Mais um pezinho Aumenta peso Só um chorinho Só um chorinho Só um chorinho Só desiste Se tu chamar ele Eu não chamo mais É a última vez que ele vem Tá gostando? Aproveita Você tá gostando? Adorei Aproveita A última vez que você vem Eu falo assim Tiago Tô com dor de cabeça Minha pressão tá caindo Não almocei Aí ele fala Tá bom Toma a balinha Deixa eu aumentar Tem que libertar o ódio No instinto da pessoa Que ela vai na raiva e vai A gente só obedece O esquema é você calar a boca E fazer o que o personal tá mandando Reclama mais faz Reclama mais faz Entendeu? O esquema tá Faz oito Explode cinco Tá Nossa tá muito pesado Fácil Vambora Vou só dar um apoio moral Dois Cinco Vamos, vamos, vamos Não sou de gritar Mas eu agito É pior Não sei o que é pior Bora Já enrolou muito Tô sem respirar Mais oito Vamos Não vai Vamos, vamos, vamos Fácil Duas Três Quatro Vamos Cinco Volta Volta, volta, volta Seis Mais dois Pode mais Pode mais Vamos lá Garota Ai Ai Muito bom Vai ganhar mais uma balinha Nossa Tá tudo preto Que é isso, Thiago Tá respirando Tá tudo aqui E ele aqui A câmera na minha cara Tá certo Ele gosta da desgraça Ele gosta do entretenimento É isso que vocês queriam, né Ver o treino de verdade Não só a gente bonitinha lá Com o filtrinho Cabelinho arrumadinho Mostrar o Nossa, mano Dói O lado ruim da coisa Dói Ai Tá queimando Tá queimando Joga mais álcool Você dá aula há quantos anos Cinco Caraca Cinco anos Tá pra próxima Não Glúteo na polia Glúteo na polia O meu Odiado Ó Polia tem essa Tem aquela ali também Que acho que tem mais espaço Acho que é ali, né Melhor Nossa, mano Tá doendo Aqui tá ventinho bom, hein É, aqui tá Meu cabelo já tá todo Tô cagada Mulheres, vocês que treinam Comentem aqui Vocês lavam o cabelo todo dia? Porque, mano, é impossível O cabelo vira um ninho Soa Não tem como, cara Ser homem é muito mais fácil Nesses momentos Nossa, minha perna tá tremendo Ó Porra Caraca É assim, calma aí É assim, né É que esse é meio É o contrário, não é Ah, não Calma aí Acho que é assim, ó Eu sempre apanho dessa porra Eu também É assim Demorei, acho que um ano Pra aprender a colocar esse trem Deixa eu arrumar aí Calma, mas Como eu não faço glúteo Na extensão Oi, Gu Tudo bem? Como é que você tá? Tô toda suada, amigo Meu Deus Pra mim Obrigada Gente, é assim que a gente é tratado Na integral, entendeu? Olha isso Ai, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Já tô quebrando o presente Eu tô tremendo, mano Do trailer Esse aqui tá me matando Ah, estrepe Que lindo Chegou tarde Tá proibido Hoje tá proibido A próxima Usei meu cupom Gabi Magistano Só fiz a integral Hoje tá liberado Obrigada Obrigada Adorei Hoje tá liberado Só o booster Se quiser tomar agora Pode tomar Puta, tô lascada, viu Ai, mano Calma aí, calma aí Gente, aqui, ó Integral É que nem uma casa Eles vêm Te pegar no colo Te dar presente Tem até videogame Pra jogar aqui Com a mãe, né Mó da hora Ai, consegui Você pode usar o strep Contanto que a gente Coloque mais três plaquinhas Ali da próxima De boa Ele chegou tarde Era pra gente ter usado O strep ali Fazendo terra, né Ia chegar no momento Pega o personal Falando Não vai usar o strep Pela que ela chega Peraí, peraí Vou dar um jeito Não, e é mó bonito Todo detalhado Você viu Da hora Bom, vamos lá Aqui a gente vai fazer como? Cruzado, tá? Você vai pôr pra cá Nossa, cruzado Tem muita dificuldade de fazer Pé pra cá E joga Nossa, eu tenho muita dificuldade Você tem que me ajudar Estamos aqui para isso Normalmente eu faço aquele Que é assim, ó Inclinado Padrãozinho E joga pra trás Aqui eu meio que consigo fazer Agora esse Calma aí Assim Vou diminuir um Isso Vou dar no cinco Só pra eu aprender a fazer Virei ele um pouquinho pra lá O pé Aqui? É isso Quase reto Só pra ele te dar O Tá E eu jogo pra cima Isso Aí O tronco assim mesmo? Tem que ser aqui Aqui Imagina Você tá empurrando O cabo pra baixo Fazer essa Ah, entendi Tá Você vai conseguir ativar mais ele Ah, entendi Isso Nossa, tô sentindo Porra Tem que imaginar sempre Que o glúteo Ele é o mesmo padrão do ombro Então é cabeça lateral Posterior e anterior Tá Então o movimento de abdução Vai focar bem no Nossa, tá vendo? Glúteo médio Não, isso que eu não tô colocando Carga nenhuma Tá leve, né? É porque já tá Vamos convenhar Eu acho que já tá Já tá daquele jeito Me fala uma dúvida Que muita gente pergunta também O ideal é descansar Entre uma perna e outra Quando o exercício é unilateral Ou tipo Faz de uma vez e foda-se Descansa depois Eu gosto de Sempre recomendar Faz a esquerda e a direita Pega mais ou menos Uma base do movimento Que foi a outra Uns 30 segundinhos E um minuto Vai dar um minuto e meio De descanso Pra primeira que você usou Show Tudo vai depender da carga também Como tá uma carga mais leve Tá mais tranquilo Fechou Vamos lá É reto, né? Nossa, eu fico muito confusa Nesse exercício Tá sentindo ativar? Mano, tá ativado tudo aqui, Thiago Eu não sei o que eu não tô sentindo Ó, na minha direção Não aperta, vai Aqui, ó Isso Tá Bora Essa perna esquerda aí Isso É que eu vou aumentar na próxima Aproveita Mano, eu tenho muita dificuldade De fazer glúteo Faço Muita, muita, muita É por isso que Todos os meus treinos de glúteo Eu tento sempre trazer alguém Pra me ajudar Porque é um dos exercícios Que eu mais tenho dificuldade Não sei o que acontece Que isso Mas tem que sempre lembrar Que já foi pior Não, já foi pior Já foi pior Vocês viram aí a minha foto anterior Exatamente Nem tudo são revoltas Tá vendo? É O personal vai lá Agacha Arruma um pezinho Pega peso Pega peso É por isso que é legal Invistam num personal Porque é muito legal Mas Aumenta a carga também Aumenta a carga, ó lá Já tá me fazendo sofrer Já, Thiago Descança um pouquinho Pra descansar Eu não gosto de Quando eu tô treinando Agora é uma nova Uma nova prática minha Gravar os meus treinos Mas Porque eu não gosto muito De tipo, tá treinando E falando Mais cansativo É Eu gosto de tipo assim Treinar e calar a boca Colocar meu fone E tipo, e fazer o meu treino Também fecha a cara É O pessoal fala Nossa, tem cara de bravo Mó educado Tipo, sei lá Mas é que eu boto o fone Exato Esqueço do mundo É o meu momento Meu treino é o meu momento Então, por isso que Ainda eu tô pegando a prática Às vezes eu não tô nem olhando pra câmera Nem falando Porque Muita gente fala Ah, não vou treinar Porque tô cansado Mas aqui Vai chegar uma hora Que aqui vai ser o seu descanso Seu descanso Exato Exato Você vai sentir falta Você vai ficar mais cansado Por não vir treinar Faz três dias que eu não tô treinando Porque eu não tava me sentindo muito bem Aí é pior ainda Três 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 Cinco Perde Sem gerar o quadril Seis 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 Fui da primeira aula Pra Gabi Ah, vou começar devagar Zerou a abdutora Verdade Ele falou Como assim Você tá A abdutora Pode crer É sempre bom você começar Pela perna mais fraca Que uma hora ela vai Regular A gente usa muito isso pra Pra corrigir a simetria Então Vai chegar uma hora Que você vai Por exemplo Eu tenho o braço esquerdo O meu braço esquerdo É menor do que o direito Então sempre comece Os exercícios unilaterais Pelo esquerdo Vai chegar uma hora Que ele vai dar uma equalizada boa Lógico que um centímetro Ou dois Acaba sendo Pô, meu bíceps Um é menor que o outro Se liga É normal? Vamos aí Vamos fazer uma Pousa de heterotópica Faz um duplo bíceps Um é menor que o outro Tá vendo? É, o esquerdo Esse é menor Se liga Tô mostrando Oi Tô toda suada Calma Tô bem E você? Beleza Carinha de quem não dormiu Oh, eu ganhei também É assim que a integral Trata a gente, né? Zero Então a gente Zero Tá bom? Melhor marca O que que você ganha? Igual eu? Posso falar meu cupom aqui Ou é só o teu que pega aqui? Pode falar o seu Mas eu vou cortar Vai gelar Usei meu cupom Gabi Magistano Só a gente da integral Você coloca Foi fácil Cupom Aí você coloca Gabi 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 Nossa que dor, tá doendo muito, tá doendo muito, muito, tá queimando velho Você fala para o Alex avaliar o pump Ai eu vou deitar aqui, vou ficar Quanto que eu ponho Thiago? Esse peso ai mesmo minha filha 46 horas, 46, ele é maluco velho Tá boa a regulagem? Mano eu tô tremendo, tenho vontade de omitar já Tenta manter estufado e segura mais aqui, pra ficar mais estabilidade Vai Isso, bora Só dez, foi, duas, três, fácil hein Quatro, cinco, oito, mais duas Boa Nossa senhora E aí? E aí que eu te odeio E aí, aqui nada Qual que foi a ideia aqui? A gente macetou o glúteo o trem inteiro Então é uma particularidade minha Eu gosto de trabalhar tipo glúteo, glúteo, glúteo O que a gente tá fazendo nessa posição tá irrigando sangue mais ainda pro glúteo que você tá jogando E ainda pega o posterior né também Sim, de quebra ainda trabalha Top Uma cara que deixa minha Algumas pessoas não gostam, mas eu particularmente gosto de colocar sempre E todo, e eu senti a diferença assim, como a gente macetou glúteo nos outros Aqui normalmente eu não sinto glúteo, mas agora eu tô sentindo Já tá mais ativado Tô sentindo bastante Ou posteriori o glúteo Glúteo não parece, mas ele é um músculo muito difícil de fazer É muito difícil Por isso que a gente trabalha com uma pré-ativação, bastante carga Preparada? Não A gente vai fazer um rest aqui, tá? Pra fechar Tá Então você vai fazer 10 Vou contar 10 segundos, você faz 10, depois 10 segundos 10 10 é uma média, mas a chance de você não fazer as mesmas repetições é grande Tá bom Não tem problema também Ai meu Deus, amo É a última né? Melhor de todas, vamos nessa Pra sair daquele jeito 1, 2, 3, 7, 8, 9, trava, 10, segura 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vamos Vão diminuir a carga? Não Caraca Não senhora 3, força 4, 3, 2, bora Tô mandando 6 aí, hein Ai, 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 ai Top Top pra quem? É isso, você tá falando com chave de ouro um cluster de presente assim? É? É maluco Um cluster de presente Mano Tá pedindo né? Que isso Acho que é uma boa ideia hein Bora Mais quatro Ah, puta que pariu Mais quatro, mais quatro, mais quatro Mais quatro, mais quatro Não, mas diminui a carga, não vai subir Não, não É sério, não vai subir É cluster filha, vamos Ai O anjinho falou aqui no meu ouvido Ai Ai Uma Duas Três Força Vamos, 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 vamos Ai Oito Tiago, é sério, não tenho perna Mais uma Mais uma última Joga, joga Vem Bora Escadinha Gostosas Não pulam cardio Então façam caro Escada Escada Total agora Se Deus quiser Também vou levar o título E vocês vão acompanhar todo esse processo Potencial tem Você acha? Você acha que vou ganhar? Dá Você vai me assistir hein? Se você não estiver lá eu vou te puxar pro cabelo Vou chegar lá eu vou ficar gritando Bora Gabi Bora Gabi Então ó, deixem seu like aqui no vídeo Se inscrevam no canal E se vocês tiverem interesse Minha planilha de treinos tá disponível aqui pra vocês Na descrição do vídeo Então corre pra aproveitar Big beijo e até o próximo vídeo Tchau